Aí você pensa em fazer um treinamento para o motorista nessa questão dele ter uma educação financeira e vir... E ser um excelente profissional. E ter uma boa mentalidade, né? Automaticamente ele vai atender bem o seu cliente. Isso, ele não precisa brigar pelo cliente. O bom profissional, o cliente briga por ele. É essa a diferença. Não é ele que vai escolher a corrida. Ele tem que ser escolhido. E tem um detalhe. Quando você fala que tem mais de um milhão, quase um milhão e meio, na verdade, esse número é bem maior, porque existe o clandestino no meio. Chega perto de dois milhões. Se não der dois milhões de motorista trabalhando no Brasil. Agora eu falo para você. Onde estão esses motoristas? Você entende? Onde estão esses motoristas? Estão na rua. Dois estão aqui fazendo podcast. Isso. E na rua tem muita gente. E na rua tem muita gente. E aí qual é a qualificação? Quando o passageiro vai escolher, vai chamar uma corrida, qual é a referência dele hoje para ele ter segurança na corrida? A esposa do cara, por exemplo. A filha, o filho, na madrugada, quando vai para uma balada. No caso, o Boro teria então uma ferramenta que ele pode escolher o motorista. Eu estou provocando aqui as pessoas que estão assistindo, para que eles olhem para dentro deles, sabe mentalmente, e falem assim, espera um pouquinho, eu sou o motorista de quem? Eu acho que isso seria uma coisa perfeita. Eu sou o motorista do bandido se eu não tiver critério, se eu estiver na necessidade. Eu sou o motorista do mau cliente, se não existia um critério de escolha. Porque eu escolher o meu cliente, eu quero que o cara que paga a minha escolha. Então, uma das ferramentas que você tem dentro do Boro permite que ele faça a corrida casada. Tipo, eu chego lá e inicio pelo aplicativo a corrida. Ele pode, ele pode. O Boro, ele te dá várias oportunidades para você fazer a corrida. Tem uma coisa que o Boro, já de início, a gente colocou como regra, é tirar a punição, a não ser que seja uma falta muito grave, que ele vai ser punido pelo sistema, pela comunidade, sabe? Se o cara cometer um assédio, isso aí é crime. Se ele cometer o crime, tem que ser punido. Mas não é o aplicativo que vai punir. Quem vai punir é a lei. O aplicativo vai usar a lei. Agora, quando o aplicativo coloca regras, como se fosse lei, porque o motorista, ele não pode, ele é obrigado a aceitar uma corrida, senão ele é punido, mesmo, se ele ver que é risco, ele não tem que ter essa prerrogativa de ter uma autorização para recusar. É uma corrida de risco. Uma corrida que não vale a pena. Porque a exigência, se ele cumprir a exigência, e tem exigência que ele é obrigado a cumprir, por exemplo, o carro dele não passa se estiver fora da exigência da empresa com relação ao ano do carro, o modelo do carro. A inspeção na qualidade do trabalho dele é feita pelo próprio passageiro, mas tem que haver um confere, tem que conferir essa... Porque, às vezes, o cara não é aquilo que... Se bem que é uma meia-culpa quando o cara é denunciado por uma coisa, é que ele deveria ter sido orientado. Não é pela regra. Porque a regra pura, simplesmente, não orienta. A regra, ela define limites. Mas, o que eu queria saber é assim, eu consigo, por exemplo, eu sou motorista, fiz uma corrida com o Ronaldo. O Ronaldo gostou, ele é um passageiro. Ele gostou. Aí ele chega para mim e diz assim, tem como você me pegar amanhã aqui no mesmo horário? Eu consigo chegar e iniciar a corrida com ele? Sim. Dentro do próprio aplicativo. Por quê? O Bora, ele pensou, foi uma das... O motorista deu muita dica para o Bora. Foi construído pelos motoristas. Isso que você falou. Existe dentro do Bora uma coisa chamada corrida programada, corrida agendada, motorista preferencial. Isso é bom. Então, isso que aconteceu aí é simples. Esse motorista vai favoritar você. Igual você faz no seu WhatsApp. Aí, quando ele chamar, vai direto. Ele vai falar, eu quero isso, vai para isso. Porque quem é que vai fazer isso? Quem usa com mais frequência. Pessoa que usa uma vez na vida um aplicativo, ele não tem essa necessidade. Eu, por exemplo, o Robson, o seu Antônio, eram os meus motoristas preferidos. Não só meu, mas na minha família toda. Eu, minha esposa e meus filhos. Só que é o seguinte, quando eu tinha uma viagem, eu pegava a minha agenda, a minha esposa pegava a agenda, já passava para o Robson. A minha agenda do mês. E a minha corrida era aeroporto. Ele me pegava no quarto e me levava em Guarulhos ou então em Viracópolis. Então, ele já sabia o meu voo, ele sabia o dia, ele sabia o horário da minha ida e da minha volta. Para vocês que são motoristas, agora você disse que são motoristas também, e eu me sinto muito mais satisfeito. Ele está falando com... Eu estava falando com motorista ali, agora é aqui. Muito melhor. E motoristas que têm influência, que vocês dão treinamento. Existe... Eu vou te dar algumas informações com relação ao Bora. Por que o Bora ainda não é o aplicativo do mercado São Paulo em qualquer lugar do Brasil? O meu aplicativo já está no Brasil todo, pronto para rodar. Mas para fazer, porque... Se eu pensei, se eu me baseei nas lacunas que eu pesquisei o mercado através dessas informações que eu tive, eu fiquei seis meses... Em junho, foi essa minha conversa com esse motorista. Junho de 2010... 2019. Eu gravei um vídeo, quando eu voltei lá, eu chamei ele, avisei ele que eu ia. Porque eu queria continuar o papo com ele. Aí continuei o papo, só que aí eu já estava falando do Bora para ele. Você imagina como que esse cara ficou. E eu gravei um vídeo com ele no dia de ir embora, dentro do carro. Falei assim, fala aí, vou mandar esse vídeo para vocês. Vou mandar esse vídeo para vocês. a forma como eu tive a confirmação de que realmente a necessidade é muito grande. E eu agradeci. Ele falou, você acendeu uma luz e eu rodei. Perguntei em vários estados. Você deu uma dica muito grande. Através da nossa conversa, muitas coisas serão diferentes daqui a um tempo. Ele ficou, você vai ver o vídeo. E, quando você, se a gente segmentar o trabalho de vocês, agora falando com o motorista, se você tem assim, eu passageiro, meu filho e minha filha, vai para uma balada, eu vou lá no aplicativo e chamo assim, Bora Balada. Eu tenho um cara treinado, uma equipe, eu tenho um motorista que vai assim, ó, eu trabalho na madrugada. Então, vai ter treinamento para a madrugada. Só que é o seguinte, na balada, você vai pegar um adolescente, você vai pegar um casal de namorado, você vai pegar... Existe tudo na balada. Na hora de ir embora. Isso existe, meu amor. Vamos lá, puta coisa. Tem que ser diferenciado esse serviço. Mas, quando o serviço é diferenciado, é porque o cliente precisa de um serviço diferenciado e ele vai pagar. Se você coloca como categoria, categoria muda. Você vai pegar um advogado, advogado, existe uma tabela para advogado, mas ele não te mostra a tabela. Você segue, é de acordo com o serviço, com a sua necessidade. O médico é a mesma coisa, de acordo com a especialização. Transformar isso em uma... Eu estou falando de coisas que não é do dia para a noite. Mas se todas as pessoas envolvidas se empenhar, olha, nós vamos ao seguinte, o que tem para hoje é isso aqui. Mas o nosso objetivo é esse aqui. E nós vamos começar a trabalhar com isso. Não precisa de 100%, porque o 100% pode levar todo mundo para o caminho errado. Mas a gente precisa de pessoas que realmente têm o poder de transformar, de mudar pensamento. e vocês têm esse poder de mudar pensamento. O que nós estamos fazendo aqui não é um mechão, um marketing do Bora Brasil. Isso não falei ainda, né? Do www.borabrasil.com.br Pode falar, pode falar. Fala as páginas. Visita lá o nosso site, aproveita agora. Baixa o nosso aplicativo aí, o Bora Brasil, meus queridos. Baixa o nosso aplicativo, é o bezinho, o amarelo está aqui. Não sei se dá para... Dá para a boca. O Rodrigo pega e põe ele. Esse aqui, é esse aqui, esse bezinho amarelo. Mostra lá, Rodrigo. Laranja, não é amarelo, laranja. Pega esse bezinho aqui, baixa, porque lá tem o de motorista e o de passageiro, então pode baixar os dois.